O que você acha se Eric Grohl entrasse em uma das maiores bandas de hard rock de todos os tempos? Fala, Headbangers! Tudo beleza? Eu sou o Alexandro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma Hard. Eu sou o Leandro Isopo e hoje a gente vem aqui trazer uma notícia bombástica para vocês. Finalmente uma boa notícia, referente ao Skid Row, que por muito tempo meio que andou decepcionando a gente. Faz décadas que ele não entrega grandes coisas para a gente, mesmo tendo lançado aí alguns discos legais. Mas eis uma notícia que talvez mude o destino e a percepção que a gente tem da banda, que é a entrada do Eric Grohl, ex-vocalista do Hit, que saiu aí há uns dois anos atrás, hoje podemos considerar aí um dos grandes vocalistas da atualidade, né? Então finalmente ele vai adentrar o grupo como vocalista. É, e isso com certeza vai trazer, eu acredito pelo menos, né? Que vai trazer aí uma vida nova para o Skid Row. Até eu estava comentando com o Leandro aqui há pouco, né Leandro? Que, cara, depois que o Sebastião Bass saiu, o Skid Row não teve mais vocalista. Nenhum vocalista se enquadrou ou conseguiu fazer alguma coisa dentro da banda. Até porque não combinava, né? Nenhum dos vocalistas que eles tinham trazido até então, na minha opinião, nenhum deles tinha nada a ver com o Skid Row. E o Eric Grohl, cara, tem tudo para dar certo, né? E os caras sabem qual é o estilo dele. Então a gente pode, de repente, esperar aí uma coisa bem legal. Talvez aquele hard rock mais pesado, estilo um Slave to the Grind. Olha o cara sonhando. De repente, é uma possibilidade. Pois é, essa notícia declarada, tanto pelo grupo como o vocalista, né? Até o próprio Eric Grohl, nas suas postagens, demonstrou muita empolgação. Até mencionando como se fosse uma nova fase da vida dele. Não é para menos, né? Porque se a gente for pegar aí há dois anos atrás, o Eric tinha saído do Hit. Ele ficou em torno de 10 anos na banda, né? Para mais ou para menos. E, cara, olha o azar do cara. Ele é recente a saída da banda para seguir com seus projetos musicais. Ele descobriu que estava com leucemia, cara. Putz, merda, né? Mas graças a Deus, hoje ele está curado. Recentemente, ele lançou um trabalho aí, o New Horizon. Que foge um pouco da seara do hard, né? Um som mais para o power metal. Até, inclusive, aí com o Jonathan, do próprio Hit, né? Alguns fãs ficaram meio assim, chateados. Outros comemoraram. Porque fugiu um pouco da seara. Mas, querendo ou não, é ter o Eric Grohl de volta na ativa, né? É, e a vantagem também é que ele deve estar, digamos assim... É um sonho realizado, talvez, para ele, né? Se realmente tudo der certo, será um sonho realizado. Até porque lá em 2009, né? 2009, 2008, 2009, não lembro, né? Que ele participou do Idol e ele... A música com a qual ele fez o teste foi a 18 Live do Skid Row. Então, assim, ele não escolheu essa música à toa. É porque ele é fã mesmo da banda. Então, pô, cara, deve ser uma coisa muito legal. Sim, o detalhe é que ele cantou essa música com uma maestria incrível. Na época, acho que ele tinha, o quê? Uns 20 anos. Cara, não sei. Parece menos, muito menos. Ele era piazinho, cara. Então, se vocês nunca assistiram, coloquem lá Idol. Acho que é 2008 ou 2009. Procurem aí Eric Grohl que vocês vão ver. Ele participou, só cantou música tesão. Ele ganhou, né? Ele foi o finalista e ganhou. Show de bola. Vale a pena ver mesmo. O Skid Row confirmou agora, dia 14 de outubro, o lançamento do seu álbum, The Gangs All Here. A faixa título do primeiro single vai ser lançada agora, dia 25 de março. E as gravações já ocorreram em Nashville, nos Estados Unidos. A produção ficou por conta do Nick Raskulineczi. Meu Deus, que nome complexo isso, hein? É um produtor que não é muito da nossa seara, né? Porque ele trabalhou com nomes ali como Foo Fighters, Stan Sour, Hailstorm e tal. Então, assim, talvez a gente tenha um disco de rock moderno, né? Mais seguindo a linha que a banda seguia, né? Um metal um pouquinho mais moderno. Mas quem sabe com a entrada da Eric Grohl, a história mude. Porque ele acabou gravando os vocais na última hora. Então era pra ser o Zip Trap, do Dragon Force. E, cara, convenhamos, né? O Zip Trap é um ótimo vocalista. Mas, assim, o cara ficou seis anos sem gravar absolutamente nada com os caras. Só fazendo alguns shows. Talvez realmente na hora de gravar, talvez na hora de vamos pacatar, viram que o cara não tinha nada a ver com a banda. É, eu particularmente, cara, não gostava do vocal dele. Eu gostava, a única música que eu curtia mesmo do Dragon Force, que eu achava muito boa, é a famosa lá, que eu sempre esqueço o nome, que é muito grande. Isso. E eu acho que o vocalista novo que entrou no lugar dele é mil vezes melhor. Então eu acho que realmente ele não se enquadrou. Cara, os caras viram isso. Eles precisavam de um... Porque, assim, o Eric Grohl, querendo ou não, o cara tem muita melodia na voz. Então dá pra esperar coisa boa. Mas, assim como eu disse lá no começo, que talvez a gente pode vir um disco aí mais pesado, mais com uma veia, mais hard rock. Talvez não, né, Leandro? Que nem você colocou. Vai, cara. Não que o produtor faça isso. Muitas vezes a banda vai chegar, vai falar, cara, a gente quer isso daqui. O produtor vai fazer. Mas o produtor vai querer deixar a sua cara aí registrada, a sua marca registrada no trabalho dos caras. Então existe, sim, a possibilidade de vir um disco um pouco mais moderno. E vamos esperar pra ver o que dá, né? Pois é. E a banda também espera. Tem uma boa expectativa. Porque até na nota que eles deram, eles disseram uma nova era para o Skid Row. Um novo álbum, um single, uma turnê mundial. Adicionamos uma nova voz. Deem as boas-vindas ao poderoso vocalista Eric Groll. Então, assim, eles já sabem que o cara é foda. Antigo integrante da banda do Hit. Eles escreveram, assim, na nota deles. Então, assim, eles conhecem, sabe, o potencial do cara. Como ele é um bom compositor. A presença de palco dele, que a gente não via há anos no Skid Row, né? Há décadas no Skid Row. E, assim, não sei o que vocês acham. Até a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês, o que vocês acham. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí. A gente não faz nem ideia o que vai acontecer. Não sei. Eu acredito que a banda ficou num... Depois que o Sebastião Bass saiu, depois de Sub-Man Race, a banda praticamente morreu, vamos dizer assim. Lançou alguns EPs, dois discos ali mais ou menos, alguns EPs. Vamos esperar. Pode ser que eles estejam realmente querendo voltar, aparecer na mídia como uma banda que fez muito sucesso. Assim como pode ser que os caras queiram só apenas continuar fazendo o trabalhinho, aqueles discos diferentes. Porque eu não sei o que os caras ali pensam, não, Leandro. Talvez o Eric entre e seja mais um marionete ali na mão dos caras, né? Pois é. Olha, pelo menos não é o que a gente ouve no trechinho de dez... Acho que não dá nem dez segundos da música deles no teaser. E eles fizeram uma entrevista no... Do Ed Trunk Show. E dá pra ver que a pegada da música já é diferente do que eles vêm fazendo. É claro, a produção moderna, mas a pegada é um pouco diferente. A voz do Eric Groen casou muito bem com aqueles rasgados, aqueles drives à la Sebastian Bach. Só resta a esperança de um grande disco, como a gente já falou aqui, e que não se torne mais um sonho perdido, como foi com seu conterrâneo de terras nórdicas, foi em Harnell, que também entrou na banda ali, ficou ali por alguns meses, deixou apenas aí algumas versões das músicas já gravadas anteriormente pela banda, e não deu em nada. É, então, é isso. Acho que o nosso vídeo é isso, né, Leandro? Deixem aqui as suas... O seu... As suas... Sei lá, o que vocês acham de tudo isso? O que esperar, né, da banda, que a gente quer saber de vocês, e talvez aí, na hora que realmente o negócio acontecer, na hora que começar a sair os singles, a gente traga aqui um pouco mais de informação. É, eu espero que a gente faça aí um faixa a faixa comentado, né? Se valer a pena, se valer a pena, a gente faz, hein? Pois é, porque, convenhamos, é a união aí de dois grandes mundos, né, a gente, o meu irmão que cresceu ouvindo Skid Row, era bem da época da adolescência dele, eu que cresci ali e peguei a adolescência, o Hit, então é um encontro de duas gerações ali que foram muito significativas e são ainda pro High Rock, mesmo com os trabalhos deixados como que eles vêm fazendo ou não, mais no caso do Hit, né, que continua produzindo material de boa qualidade, mas, assim, eu acho que pros fãs de High Rock é um dia pra se comemorar ou não. Pois é, lembrando que eu sempre gosto de colocar, se tem uma, uma das bandas que eu não enjoo de escutar, não enjoo de escutar, óbvio, faz Sebastian Bach, é o Skid Row, em mesmo as baladas, eu não enjoo, eu escuto, 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 e sempre com o mesmo tesão, os três discos pra mim, o primeiro, o Slave to the Grind e o Subman Race, cara, eu acho eles fantásticos, então, não enjoo. Então tá aí, né, e o Hit é a mesma coisa, não tem um álbum, ruim do Hit, cara, nenhum. Pensa numa banda que tem somente discos fodas, então é que, como o Leandro falou, é uma união ali que tem tudo pra dar certo. Isso aí. Então é isso, galera, esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal Amahard, confiram nossos outros cem vídeos que a gente fez, esse é o centésimo primeiro vídeo, a gente vai deixar aqui enquanto tá rolando, né, o nosso código Pix pra você contribuir com qualquer valor que tenha interesse ou não, né, fica aí a critério se você quiser, a gente não monetiza mais nossos vídeos, porque o YouTube vai lá, bloqueia, tira pedaço, então a gente prefere fazer um jogo limpo, né, se você quiser ajudar a gente, ajude, né, a gente continua entregando conteúdo pra vocês aí. Isso aí, então vamos esperar, ver o que que dá, deixa aqui, não esquece, deixa aqui a opinião de vocês que vai ser muito importante pra todo mundo, beleza? E é isso aí, Leandro, então até o próximo vídeo, galera, valeu! Valeu!